Eu vou falar do Edson Deir, ele disse, eu amei o que vocês fizeram aqui e eu quero registrar esse momento, porque a gente não tô tão bem aqui, que ele disse eu quero registrar isso, eu quero levar pra lá, eu quero também recordar desse momento, ok? Então ele vai tá filmando, a gente chegando mais uma vez, ao mesmo gusto, ok? Se a gente pudesse ficar de pé, seria melhor. Agora tem que ser bem bonito mesmo. Escuta só, escuta só, ao formar de novo. 3, 2, 1 Eu prefiro de ti, oh Pai Tô pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Vem alto, vem aqui na minha casa Pensa na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ver santidade Quero amar somente a mim Porque o Senhor é meu bem maior O Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida É de confiar o futuro Para todas as felicidades Me ensinar a extracidade Quero dar somente a ti O meu Senhor é meu bem maior Faz um milagre em ti O meu Senhor é meu bem maior Faz um milagre em ti O meu Senhor é meu bem maior Eu acho que o sábado vai ficar melhor Obrigado Um pouquinho Um pouquinho em inglês Well, Jack is my name And Jack's collecting is my game The Romans don't care what I do to you Long as they get what they require I can do just what I want to do I can put the heat on me And make you aspire Well, Jack is my name And Jack's collecting is my game Well, there's a brand new teacher here in town Everyone's going to hear his speech His reputation's getting all around Maybe I'll go to be madness to keep I did what I've never done before I fly to the top Of a sycamore Why do you ask? Why do you ask? Because I'm a short guy Very, very short guy I never played basketball And the girls always called me Santa's displeasure Anyway, I did what I've never done before I climbed to the top Of a stick Amor Yeah Ah, more late? Yeah Tree? Yeah Sake is Okay, that's all Fini Okay More later On Saturday I'm finished Okay Pidalsa, nunca tostada Haha Haha Thank you Why do you like this? Why do you like this? This is why Obrigado.